Seis horas da manhã eu devo cantar para receber a meu Pai Divina. Seis horas da manhã eu devo cantar para receber a meu Pai Divina. O pino de meu dia, a luz do resfriador, eu devo cantar para receber a meu Pai Divina. O pino de meu dia, a luz do resfriador, eu devo cantar para receber a meu Pai Divina. O pino de meu dia, a luz do resfriador, eu devo cantar para receber a meu Pai Divina. O pino de meu dia, a luz do resfriador, eu devo cantar para receber a meu Pai Divina. O pino de meu dia, a luz do resfriador, eu devo cantar para receber a meu Pai Divina. O pino de meu dia, a luz do resfriador, eu devo cantar para receber a meu Pai Divina. O pino de meu dia, a luz do resfriador, eu devo cantar para receber a meu Pai Divina. O pino de meu dia, a luz do resfriador, eu devo cantar para receber a meu Pai Divina.